Na condição de pastor e na condição de discípulo de Jesus, eu quero compartilhar algumas razões para não se votar em Bolsonaro. Bolsonaro odeia quem diverge dele, não sabe lidar com a oposição, com o conflito de ideias. Rapidamente destila palavras de ódio, minimizando, inferiorizando, rotulando todo o pensamento que, na verdade, se coloca contrário àquilo que ele defende. Portanto, tem ali um discurso de ódio, que inferioriza as pessoas. Necessariamente, a partir disso, Bolsonaro também não tem compromisso com a democracia. Porque democracia não é só maioria popular. Democracia também é respeito à diversidade, respeito a princípios básicos de preservação da integridade humana. Uma outra razão é que ele abertamente defende a terrível e sangrenta ditadura civil-militar que existiu no Brasil de 1964 a 1985. Um regime pautado na violência, que prendeu e matou sumariamente milhares de pessoas. Possivelmente, um dos governos mais corruptos da nossa história, uma vez que não existiam mecanismos de fiscalização, de controle real dos atos do governo e a própria imprensa era permanentemente censurada. Uma outra razão é que Bolsonaro já elogiou torturadores. Tortura. Um ato perverso, um ato desumano, um ato que impõe um sofrimento profundo ao indivíduo, muitas vezes levando à morte ou a traumas insuperáveis, demonstrando profunda indiferença, falta de compaixão. Bolsonaro também ataca constantemente as mulheres que se organizam no seu direito de lutar por uma vida mais digna e para superar esse machismo que impõe tanto sofrimento em nosso país. Todos os dias, mulheres são estupradas fruto dessa violência cultural. Uma vez, no Congresso Nacional, Bolsonaro chegou a dizer para a deputada Maria do Rosário que não a estupraria porque ela não merece. Olha, jamais eu estupraria você porque você não merece. Olha, eu espero que não seja uma... Não, eu te dou outra. Dá, eu te dou outra. Dá, eu te dou outra. Isso não pode ser tratado como brincadeira ou apenas um comentário leviano. Mas não só isso, Bolsonaro também despreza LGBTs, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, mas não somente isso. Bolsonaro também despreza a luta do movimento negro. Em determinada ocasião, ele chegou a comparar quilombolas com animais. Mais uma palavra destilando o ódio, retirando do outro a sua humanidade, desprezando a luta histórica de um povo pelo direito de existir. Pelo direito de existir sem a dureza, a violência, a maldade desse racismo institucional que existe em nosso país. Mas não somente isso. Bolsonaro vive elogiando a violência. Sim. À medida que ele fala que bandido bom é bandido morto. Qual a coerência que isso tem com a mensagem do Evangelho? Não foi Jesus que ensinou a perdoar como Deus nos perdoa? Não foi Jesus que impediu processos de execução? Não foi Jesus que ofereceu até mesmo o perdão para os seus algozes, inimigos e torturadores? Que palavra do Evangelho autoriza a violência? Que palavra do Evangelho autoriza a vingança? Em que momento Jesus destilou ódio contra as pessoas que pensavam diferente dele? Nem contra as pessoas que o atacavam, Jesus devolveu com maldade e com sentimento de vingança. Bolsonaro, dessa forma, faz uma política sem afeto, sem compaixão, sem sensibilidade humana. Além disso, Bolsonaro faz uma política em que ele se coloca quase que numa posição de mito, de representante de Deus, o que é muito arrogante, o que desrespeita pluralidade religiosa. É se colocar em um altar, é se fazer maior que os outros, é se colocar como um herói. Até hoje eu sei, pelo que leio no Evangelho, Jesus foi aquele mestre menos chefe e mais irmão, que inclusive se ajoelhou para lavar os pés dos seus discípulos, disse que os menores são os maiores, os últimos são os primeiros, e sempre quis andar em grupo, sempre valorizou a comunhão. Enquanto Bolsonaro se faz de semideus, Jesus de Nazaré, o Deus entre nós, preferiu andar servindo as pessoas, valorizando a comunhão, propagando o perdão, impedindo processos de execução, não autorizando atitudes de violência, não elogiando atitudes de vingança. Eu quero convidar você a refletir, a escutar com um pouco de atenção. Bolsonaro hoje significa a morte da democracia, um discurso de ódio, que estimula práticas de violência, que impõe sofrimento a muitas pessoas. Tal atitude política certamente não encontra amparo nos princípios deixados por Jesus no Evangelho. Enquanto Bolsonaro destila ódio, Jesus de Nazaré ensinou que o amor é a principal experiência de Deus. Enquanto Bolsonaro exalta a vingança, Jesus ensinou que nós devemos perdoar como Deus nos perdoou. Enquanto Bolsonaro se coloca numa posição de praticamente semideus, Jesus preferiu servir as pessoas, dizendo que os menores são os maiores e os últimos são os primeiros. Evidente que o Evangelho não cabe em nenhuma ideologia, em nenhum partido, mas estamos vivendo um momento sério do nosso país e precisamos com muita contundência e integridade ter uma posição. E nesse sentido, eu afirmo, compartilho a minha opinião, fruto da minha experiência com Deus e da minha consciência do Evangelho. O discurso de Bolsonaro certamente é incompatível com os ensinamentos de Jesus Cristo de Nazaré.